Quando pensamos em transportar algum tipo de mercadoria, surge logo uma dor de cabeça. Mas e se pudéssemos chamar uma espécie de Uber para as mercadorias? Assim surgiu a ideia para a aplicação móvel, que permite, em poucos cliques, escolher o serviço de transporte e o melhor orçamento. Fazendo o download da aplicação, basta submeter um pedido de transporte, preenchendo algumas informações como as dimensões da mercadoria, o peso e algumas imagens, as moradas de recolha e a morada de entrega. E, submetendo este pedido, ele fica então ativo na plataforma, até que os transportadores, que são nossos parceiros, como é o caso da Tartaruga Veloz, vão dar alguns preços para a mercadoria e o cliente, quando encontrar um preço que seja o mais adequado para si, vendo também a avaliação do transportador na plataforma, escolhe a proposta que é a mais adequada. Depois de aceitar uma proposta, o cliente vai poder seguir a mercadoria em tempo real, nos casos em que o transportador assim o aceite, e é sempre notificado do momento da recolha, do momento da entrega, e no final faz também a avaliação de todo o processo. A aplicação é gratuita e são muitas as vantagens que oferece aos utilizadores. E decidi experimentar, achei que era um serviço que vinha de alguma forma preencher uma lacuna do mercado, é um serviço fácil, rápido e bastante competitivo, porque, enfim, é o próprio mercado, como ele diz, como diz a aplicação, que regula o preço. Ainda só está disponível em Portugal, mas em breve servirá para envios internacionais, desde que tenha um ponto de recolha ou ponto de entrega em Portugal.